Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Nascimento, sou professor de informática. Essa disciplina sensacional, é uma matéria que provoca, que causa emoções, principalmente quando a gente pega uma questão e sofre ou fica feliz. Então, a informática é uma matéria emocionante em concurso público. Eu costumo dizer que informática não é uma matéria difícil, é uma matéria complexa. Marcelo, por que informática é uma matéria complexa para concurso público? Porque envolve teoria e prática. A teoria para concurso público, da minha disciplina, envolve conhecimento e informação. Por que informática é uma disciplina complexa para concurso público? Porque o conhecer é você mexer no aplicativo, é você trabalhar os programas, é você mexer no computador. E isso, às vezes, o candidato, o aluno, aquele concorrente, ele tem uma certa dificuldade com relação a ter paciência para mexer no computador. Aparece uma janela e ele não se preocupa em ler aquela janela, o que a janela está dizendo para ele, o que está mostrando de informação naquela janela. E é exatamente aquela janela, aquela mensagem que pode cair na prova. Então, a complexidade da teoria é o conhecimento e a informação. Dependendo da banca, bancas do tipo Fundação Carlos Chagas, Getúlio Vargas, ou então Seis Gran Rio, exemplo de banca que cobra muita decoreba. Ou seja, se você tiver a informação, não precisa do conhecimento. Ah, Marcelo, eu nunca mexi nessa ferramenta. Eu não trabalhei, eu não trabalho muito com determinados recursos do Word, por exemplo. Mas eu tenho a informação, eu sei que aquele é um recurso que faz isso, isso e isso. Nunca mexi, mas eu sei que ele faz isso. Já é suficiente para você acertar a questão. Então, daí a diferença entre conhecimento e informação. Bom quando você se prepara com informação e conhecimento, tendo paciência diante ali do computador para mexer nos aplicativos para a sua prova, para o seu concurso. A segunda etapa de informática para concurso, a primeira teoria, a segunda é a prática. A prática, ela tem um pouco da primeira parte, que é o conhecimento. Você, mexendo no programa, no aplicativo, você adquire o quê? Prática, experiência, conhecimento. E a prática, ela também envolve questões, resolução de questões. Então, a matéria de informática, ela é complexa, sim, porque envolve a teoria e a prática. A teoria é o conhecimento com informação. E a prática é um pedaço do conhecimento com resoluções de questões. Quanto mais você fizer exercícios daquela banca para a sua prova, você pode ter certeza, você vai para a prova conhecendo melhor a banca, a maneira como a organizadora trabalhou as questões para a sua prova. Então, informática não é difícil, gente. Informática é uma matéria complexa, exatamente por causa disso. Então, de antemão, esse ponto é importante. Teoria e prática. Um segundo ponto muito importante é que a disciplina de informática, quando a gente tem uma construção, a gente constrói um pensamento, e às vezes a gente acredita que o que eu sei da prática do dia a dia é suficiente para eu acertar uma questão em prova. E quando a gente começa a fazer concurso, ou quando a gente começa a pegar as questões para resolver, a gente se depara com exatamente o contrário dessa afirmação que a gente tem e coloca na cabeça. O que eu preciso desconstruir? É que a minha prática não é suficiente para eu acertar a questão. Então, a minha prática não é suficiente. O que eu preciso? Teoria e prática. Eu preciso conhecer a ferramenta, o aplicativo, eu preciso, assim, dar informação sobre aquele recurso, sobre aqueles botões, por exemplo. E eu preciso praticar, eu preciso fazer questões, eu preciso exercitar. Para quê? Para eu ficar preparado e sim concorrer àquela vaga. O nosso desafio para a prova PGE, essa prova, a prova passada, a gente tem aí o mistério de um edital, de um conteúdo programático aparentemente tranquilo, envolve assuntos de informática. Um dos assuntos, esse assunto que a gente vai começar hoje, a gente parte de um princípio, de um ponto, de um tópico do conteúdo programático da prova passada, que fala sobre noções de hardware e de software. Essa noção de hardware e de software, essa palavrinha que não cai prova oral de inglês, graças a Deus, a gente não tem essa preocupação em pronunciar corretamente as palavras, essa palavrinha que a gente tem, que a gente chama de software, a gente tem essa palavrinha, mercadoria flexível, a gente chama isso de programas. Então, isso aqui a banca faz com que a gente entenda que alguns programas caem em prova. Então, a banca passada, a FCC, o que ela trabalha? Ou como é que ela visualiza essa categoria, esse componente, esse conteúdo de informática para concurso? Essa parte que a gente chama de parte lógica. A parte lógica, diferente da parte física, que é a parte de hardware, é aquela parte que eu não posso tocar, mas eu sei que faz alguma coisa funcionar. Então, essa parte flexível, essa parte lógica, a gente tem essa parte dividida em categorias. Então, a gente pode colocar assim, categorias. Categorias. Como é que as organizadoras, como é que elas trabalham esse conteúdo de software em prova? A primeira categoria que a gente tem é a categoria chamada de software básico ou software principal. Então, nós temos o software básico e o software chamado de software principal. Tem esse nome de ser básico ou principal pela finalidade, pela função desse tipo de programa. Ou seja, é um programa que faz a máquina funcionar. É o programa mais importante do computador. Ele controla e gerencia a máquina. Então, a gente tem esse tipo de programa para exatamente fazer essa função no computador. O computador não vai funcionar se não tiver um software básico ou principal. E dentro desse tipo de programa, a gente tem uma categoria, que é essa, básico ou principal, de um programa que cai muito em prova, que é o sistema operacional. O sistema operacional, que a gente percebe em concurso público, é o Windows. É o Windows. O Windows é um sistema operacional, que é da Microsoft, que faz a máquina funcional. O computador só funciona porque lá tem um sistema operacional e, no caso, é o Windows. A prova passada não ficou claro no conteúdo programático, lá no edital, que tem o Windows, ou que cai o Windows, mas tem lá noções básicas de hardware e de software. Então, eu tenho que entender que o Windows, ele está presente na minha prova. De que forma? O sistema operacional da Microsoft, o Windows, ele é um tipo de software básico ou principal. Ou seja, ele pertence à categoria de software básico ou principal. Eu tenho que saber isso. Tudo bem? Então, o Windows, ele é um. É o único? Não. Nós temos também o Linux. O Linux também é um sistema operacional que cai muito em concurso. Então, o Windows, ele tem recursos no edital, que são recursos desse sistema operacional. Ok? A outra categoria de software que a gente pode escrever aqui para orientar você, para te dar uma direção, é chamada de software aplicativo. Marcelo, o que é esse negócio de software aplicativo? É um tipo de programa que ele tem uma finalidade específica. É um programa que, por exemplo, ele serve para texto, ele serve para fazer cálculo, ele serve para fazer apresentação de slides, ele serve para gerenciar ou organizar banco de dados. Então, o Word, por exemplo, ele é um software aplicativo. Ele tem uma finalidade específica, ele é para texto. O PowerPoint, ele tem uma finalidade específica, ele é para apresentação de slides. Então, quando o programa tem uma finalidade específica e ele serve para o usuário, a gente coloca aí nessa categoria de software aplicativo. Ok? Então, aqui eu vou colocar alguns que a gente tem no conteúdo programático. A gente tem aqui o Word e a gente tem aqui o Excel. Foram os dois aplicativos da prova passada. O Word é para texto, o Excel é para cálculo. Só que esses dois programas, esses dois tipos de software aplicativo, eles fazem parte de um pacote que a gente chama de Office. Office, então, do Office, a gente tem o Word e a gente tem o Excel. Nós temos programas que concorrem, são programas concorrentes desses dois, do Word e do Excel. São os programas que a gente chama de Writer, 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 não importa a pronúncia, não cai prova oral de inglês, beleza? E nós temos o programa chamado Calc. Então, concorre com o Word, o Writer. Concorre com o Excel, o Calc. Só que eles são programas distintos, eles são programas de pacotes, de suítes de escritório, de empresas distintas. Por exemplo, o Writer e o Calc, eles não fazem parte do pacote Office. Eles fazem parte do pacote, agora a gente chama de LibreOffice. Então, o LibreOffice, chamado em concursos anteriores de BR, BR Office. A Sun Microsystem, uma empresa, trouxe para o Brasil o OpenOffice. Então, OpenOffice, Open, aberto, Office, switch, programa de escritório. São programas de escritório que tem o código fonte aberto, por isso a gente chama de Open. Só que OpenOffice é em inglês. Quando a Sun Microsystem, uma empresa que foi vendida em 2008 para outra empresa chamada Oracle, isso não cai em prova. Eu só estou orientando, porque se cair qualquer tipo de questão, dizendo que o Writer e o Calc são programas, são aplicativos do pacote do Office, você já sabe que não. Ah, o Writer é um aplicativo gratuito da Microsoft. Não. São empresas distintas. O Word, sim, do pacote Office. O Excel, sim, do pacote Office, da Microsoft. O Writer e o Calc são programas, sim, da empresa Sun, que é da Oracle, atualmente. Ok? Só para você ter isso na cabeça. Não. O Writer e o Calc são programas que concorrem com o Word e com o Excel. Beleza. Mas tem uma característica diferente. Ou seja, um faz parte de um pacote e o outro faz parte do outro pacote. Programas e empresas distintas. Tranquilo, gente? Importante a gente perceber isso. Esses dois, esses dois aplicativos, a gente tem lá no conteúdo programático. Ok? Temos outros aplicativos? Temos. Nós temos o PowerPoint, que não caiu na prova passada, não tinha no edital. E a gente tem esses programinhas aqui. Marcelo, como é que eu faço para adquirir? Qual foi o pacote que caiu na prova passada? Bom, foi em 2009, a gente tem aí na prova da PGE, a gente tem o pacote do Office 2003 e o pacote do Office 2007. Ah, a gente já está no 2013. Beleza. Marcelo, você acredita que o pacote do Office 2003 cai de novo? Não. A gente já não acredita nessa possibilidade de perceber o 2003 na nossa prova. Marcelo, 2007? Eu também acho que não. Possivelmente 2010. Ok? 2007, 2010, ou somente 2010, o pacote do Office 2010. Tudo bem? Beleza. Uma outra categoria de software que a gente tem é o software chamado utilitário. Não repare a minha letra, a minha letra é feia, viu gente? Não repara não. A gente tem aí, mas eu acredito que a gente consegue entender. Não, não, amigo. Está tranquilo aí a letrinha, né gente? Beleza. Utilitário. Marcelo, o que seria utilitário? O antivírus, por exemplo. Olha aí. O antivírus. O antivírus é um tipo de software chamado utilitário. Por quê? Ele tem uma característica importante de servir para o computador. Então, todo programa que serve para a máquina, a gente coloca esse programa como um utilitário. O antivírus, as ferramentas do sistema. No sistema operacional, no sistema operacional, no Windows, por exemplo. O notas, o notepad. O notepad. O notepad. Presta atenção. Como é que cai em prova? A calculadora do Windows. O paint brush, que a gente gosta de pintar. Tem gente que adora pintar, né? Fazer desenho. O Windows Media Play já vem agregado. Todo esse tipo de programinha, eles têm uma finalidade específica, não serve para a máquina, mas ele é nativo. Então, é nativo, a gente chama de utilitário. Tudo bem? Então, dentro dessa parte lógica, dentro dessas categorias de básico ou principal, de aplicativo e de utilitário, a gente começa hoje com o tipo de software aplicativo que processa texto e que faz a execução de cálculos, ok? Nós temos esse desafio aí no início da nossa aulinha, ok? Então, gente, olha lá. Vamos pensar aqui numa coisa. O Word, né? Eu tenho aí o Word como o aplicativo e o Excel também. Vamos pensar só na questão de versões. Só para você ter uma ideia, né? Vamos lá. Eu tenho aqui o Word, o Word e eu tenho aqui o Excel. Eu tenho dois programas que servem para finalidades diferentes. Um é para texto e até para cálculo. Ótimo. Só que o Word, se eu trabalhasse pensando na versão antiga, versão 2003, a versão 2007, a versão 2010 e 2013, pensa, são diversas versões do mesmo aplicativo, beleza. O Excel também, imagina, dentro dessas versões. A característica, o design, a interface gráfica das telas dos programas, elas são diferentes. Aqui tem um marco, ó. Do 2003, tem um marco para o 2007, 2010, 2013. As telas de trabalho são diferentes. Tem que saber isso? Tem. A outra coisa que a gente tem também como diferente é a seguinte questão. Olha só. Quando você está fazendo um documento no Word, quando você está editando, está digitando, colocando tabela, inserindo colunas, colocando ali uma imagem, enfim, você está fazendo a sua monografia, aquele documento, ele só vai virar um arquivo quando você salvar. Porque se você não salvar, se você não der um nome para ele, se você não disser que ele está salvo, que ele está guardado naquela pasta, naquele lugar, num pendrive, num CD, num DVD, você não tem arquivo, você tem apenas um documento editado que você depois vai descartar e vai perder, ele não vai servir para mais nada. Por quê? Porque há um conceito dessa palavra arquivo que é arquivo é uma informação digital armazenada numa memória permanente. Então, esse conceito é importante para a gente. O que é um arquivo? Arquivo é uma informação digital armazenada numa memória permanente. Se você está fazendo um documento e você não salva, você não guarda aquele documento numa memória permanente, ele não vira arquivo, ou seja, ele não vira uma informação digital. E quando você salva esse arquivo, você joga para dentro do computador, é claro, com o controle, com a autorização do sistema operacional do Windows, e o Windows tem uma característica muito bacana, que é, quando eu pego o documento e salvo, ele pesa o documento. E ele analisa o nome do documento, ele analisa qual é o programa responsável por aquele documento. Ele vai pegar, então, o documento, ele vai colocar uma data nele, uma data de criação, ele coloca no arquivo uma data de modificação, ele coloca no arquivo um peso, ele coloca no arquivo uma característica, uma propriedade de alguns atributos, né, que são opções avançadas do arquivo, sobre origem do arquivo. Então, quando você salva um documento no Word, o Windows sabe que aquele arquivo é do Word. Mas, Marcelo, como é que ele sabe disso? É porque toda informação digital no computador, ele tem uma estrutura, né, E essa estrutura de arquivo, ela tem um ponto, onde, à esquerda do ponto, a gente tem o nome desse arquivo. À direita do ponto, a gente tem o sobrenome do arquivo. O sobrenome do arquivo é o tipo. O sobrenome do arquivo é a extensão dele. O sobrenome do arquivo é o formato do arquivo. Então, quando eu me deparo com isso, eu olho para o arquivo e percebo que ele tem um nome, e para o nome tem uma estrutura no nome, tem uma característica de nomenclatura. Eu preciso aprender como é que, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer com relação a nomes de arquivos. Por isso que tem no nosso conteúdo programático um item da informática, que é organização de pastas e arquivos, manipulação das informações dentro do computador. Isso é a função do explorador de arquivos do Windows Explorer. A gente vai aprender sobre isso aí. Então, na nomenclatura, eu tenho o nome, tenho um ponto e tenho um sobrenome. Tenho o tipo do arquivo. Tenho aí a extensão, tenho o formato do arquivo. E esse formato é que caracteriza que o arquivo é do Word, que o arquivo é do Excel, que o arquivo é do PowerPoint, e assim sucessivamente. Ah, como é que eu sei que esse é um arquivo executável? Ah, como é que eu sei que esse arquivo é um arquivo do navegador, ou seja, de um browser? E quem vai abrir é o Internet Explorer, é o Mozilla Firefox. É o formato, a extensão, é o tipo do arquivo. E o Word, ele salva com o tipo, com o formato. Esses formatos são importantes na hora da gente fazer uma prova. Eu tenho que entender que o Word 2003, por exemplo, a extensão padrão, o formato padrão, o tipo padrão de arquivo do Word é .doc. Então, o ponto doc é do Word. Ah, Marcelo, mudou de 2007 para frente? Mudou. De 2007 para frente, a gente tem o ponto doc, docx. Tem que lembrar? Tem que lembrar. Todas as extensões, a partir da versão 2007, levam um x no final. Então, se é do PowerPoint, é PPT, é x. Se é do Excel, é xls, x. Se é do banco de dados, é ndb, é x. Se é de qualquer extensão, levam um x no final, a partir da versão do Office 2000 e 2007. Isso não é diferente para o Excel. Nós temos na versão 2003 do Excel o ponto xls. A partir de 2007, nós temos o xls, o xlsx. Essas são extensões, são formatos importantes para a gente anotar e não esquecer. Ok? Então, a primeira informação é essa do Word e do Excel. São os formatos de arquivo. Qual é o formato padrão do Excel e do Word? Ah, Marcelo, e os concorrentes? Quais são os programas que concorrem com o Word? Bom, o Writer. O Writer. E temos o Calc. O Writer, eu costumo brincar dizendo que o Writer tem uma mulher. O nome da mulher do Writer é Odete. Então, diga Odete. Odete é a mulher do Writer. Vamos lá. Quem é Odete? É a mulher do Writer. Odete é a mulher do Writer. O Writer, ele tem uma mulher que tem um nome. Como é que é o nome da mulher do Writer? É Odete. Marcelo, por que essa bobeira? Porque ponto Odete, que é a extensão, é o formato dos arquivos que o Writer, ele salva. Ele salva. Então, OD, ODT. Beleza? Marcelo, o Calc. Ah, o Calc tem uma extensão chamada ponto ODS. Então, ODS é a extensão do nosso amigo chamado Calc. Como é que as bancas trabalham essas extensões, esses formatos? Olha só. A banca vai pegar esses formatos, essas extensões e começa a questionar, vai te questionar se com o Word, por exemplo, eu posso salvar um documento com a extensão do Writer. Ela vai te questionar se eu posso com o Excel salvar a extensão do Calc, o ODS. Ou será que com o Writer eu consigo salvar a extensão ponto doc ou ponto docx? Sim, é possível. A Microsoft, apesar de desenvolver programa, software proprietário, que tem dono, que tem o código fonte fechado, não é software livre, A Microsoft desenvolveu essa facilidade de interagir com o formato de documento aberto. Tanto para a planilha, como para a apresentação de slides, como para a edição, editor de texto ou edição de texto. Beleza? Então, é possível sim interagir? Sim, é possível. Com o Excel eu consigo trabalhar as extensões ODS. Com o Word, da mesma forma, eu consigo trabalhar as extensões ODS. E assim, eu também consigo ir na vice-versa. Tranquilo, gente? Então, eu consigo manipular essas extensões, tanto do Excel para o Writer, como do Writer para o Excel. Importante essa janela para a gente. Bom, outra coisa com relação a esses programas, é que um é parecido com o outro. Por exemplo, lá na prova passada, a gente teve lá no edital, o pacote do Office 2003. O pacote do Office 2003, ele tem uma característica na janela, na tela, de ter alguns componentes que eu preciso conhecer esses nomes dos componentes. Então, alguns componentes que eu tenho no 2003, por exemplo, eu tenho lá a barra de menu, a barra de menus, eu tenho as barras, as barras de ferramentas. Então, eu tenho a barra de menu e a barra de ferramentas. O que caracteriza a tela do 2003? Eu tenho a barra de menu, o arquivo, editar, exibir, formatar, tabela, ferramenta, janela, eu tenho os menus. Cliquei, desenrola o menu para baixo. No 2007, no 2010, no 2013, nessas versões, eu já não encontro as barras de menu, eu já não encontro essas barras de ferramentas. O que a gente tem nessas versões? A gente tem agora, ao invés de barra de menu, nós temos as guias. Nós temos, para cada guia, nós temos uma faixa de opções. Então, eu tenho o guia, eu tenho faixa de opções e as faixas dentro de cada guia, elas são divididas, são separadas em grupos. Então, eu tenho o guia, eu tenho faixa de opções e eu tenho os grupos. Os recursos, então, os recursos que às vezes vêm na prova, as tarefas, os comandos, os comandos, os recursos, os comandos, as tarefas. No Office 2003, eu encontro onde? Ah, eu encontro nos menus e eu encontro nas barras de ferramentas. E no 2007, os recursos, eu encontro onde? Ah, eu encontro nos grupos que estão organizados nas faixas de opções. De quê? Dentro de cada guia. Ah, Marcelo, isso é importante? Isso é muito importante a gente perceber as janelas. Por exemplo, se você tiver no nosso amigo chamado Word, olha lá na telinha comigo, a gente tem aqui na janela do Word, esse é o Word 2007. Por quê? Porque aqui nós temos, na parte superior da tela, da janela do Word, nós temos o botão Office. No 2010, a gente já não tem esse botão Office, isso já caiu em prova, a FCC já cobrou isso em prova. Uma das modificações das telas, uma das mudanças das telas de 2003 para 2007 foi, aí tem lá, botão Office. Então, tem o botão Office. Quando você clica nesse botão, desenrolam opções. Essas opções a gente encontra no 2010 dentro da guia, chamada guia arquivo. Então, olha aí, do 2007 para 2010 a gente já tem uma mudança, mudou aí alguma coisa. Aqui, no 2007, no 2010, 2013, nós temos as tarefas, os recursos organizados nas guias. Olha lá, gente, vou clicar na guia Inserir, vou clicar na guia Layout da página, eu vou clicar na guia Referência, Correspondência. Cada guia dessa tem uma faixa de opções. Então, eu tenho aqui, olha, faixa de opções. Está vendo as faixas aqui? Uma faixa de opção da guia Revisão. Eu tenho aqui na guia Início, já que é 2007, a guia Início. Se fosse 2010, 2013, seria Página Inicial, a guia Página Inicial. Está legal? Então, eu cliquei na guia Início, eu tenho aqui a faixa de opções da guia Início. Essa faixa de opções, ela está dividida. Está vendo aqui? Grupo, parágrafo, fonte, estilo. Isso tudo aqui é grupo. Então, eu tenho aqui, olha, grupo, área de transferência, grupo, fonte, parágrafo, estilo. Aí vem a teoria. Qual é a teoria? Que os recursos, eu tenho as tarefas organizadas dentro dos grupos. E os grupos estão dentro das faixas de opções de cada guia. Cada guia tem uma faixa de opções com os recursos organizados dentro dos grupos. Já acontece diferente no 2003, que tem a mesma cara, a mesma tela do nosso amigo chamado, olha lá, do BR Office, que agora é chamado de LibreOffice, o nosso amigo Writer. Nós temos os menus, que são menus parecidos, eles são os mesmos do Word 2003. Aí nós temos o menu arquivo, olha lá, quando eu clico no menu arquivo, desenrola um menu com um monte de opções, né? Editar, exibir, inserir, formatar, tabela, ferramentas, enfim. Eu tenho os menus. Eu encontro os recursos dentro dos menus, ok? Temos aqui, olha, as barras de ferramentas, ó, barras de ferramentas, barra de ferramentas padrão, barra de ferramentas de formatação. A gente tem aqui, é, 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 aqui embaixo a gente pode inserir uma, uma barra de ferramenta de desenho. Olha aqui, coloquei aqui embaixo na tela, pode mostrar só a telinha, por favor. Isso, aqui embaixo, olha, nós temos a barra de ferramenta de desenho, a gente pode habilitar e desabilitar nesse botãozinho aqui, de mostrar funções de desenho, né, ou ocultar, tá vendo? Mostrando e ocultando. Então, esses comandos aqui, gente, esses recursos, eles estão presentes nas barras de ferramentas e dentro dos, dentro dos menus. Tudo bem? O que é diferente com o nosso amigo chamado Word, onde eu tenho os grupos, olha lá, os grupos, eu tenho a faixa de opções dentro de cada, dentro de cada guia. Tudo bem? Beleza essa parte? Legal. Marcelo, é, me ajuda aqui, como é que eu posso, é, colocar essa, essa, essa observação aí no, no caderno? Olha só. É, no 2000 e, 2003, olha o que que a gente colocou aqui, ó, no 2003, eu tenho barra de menu, barra de ferramentas. É, no 2007, 2010, 2013, eu tenho as guias, faixas de opções e tenho o grupo. Já aqui, eu, eu tenho o, o Writer, é, que tem a tela similar ao 2003, então eu posso colocar o quê? Eu posso colocar aqui o Word, 2003, ele tem a característica de ser o quê? Semelhante ao nosso amigo chamado Writer, ok? Então ele tem aí essa semelhança. Então o Writer vai ter o quê? Barra de menu, o Writer vai ter barra de ferramenta, ele vai ter essa, essa, essa mesma característica. Do 2007, olha esse visural aqui, no 2007, eu tenho o botão Office. No 2010, 2010, saiu o botão Office, entrou a guia, qual é a guia? A guia chamada, arquivo. E tem sim, no 2010, essa diferença. No 2007, eu tenho a guia, chamada, página inicial, ok? Então nós temos aqui essa, esse visural aí pra gente ficar, pra gente anotar no nosso caderninho. Tudo bem? Vamos então dar uma, uma, uma parada no nosso, nosso bloco. A gente volta já já. Valeu, gente. Valeu, gente.